E aí, gente? E aí que hoje, domingo, nosso vídeo bônus. Vocês estão me vendo até maquiada, né? Botei uma choker pra vocês, fiz uma maquiagem bonita. Tá, mas e por que você fez isso tudo pra aparecer aqui pra conversar com a gente? Por que o título do vídeo é Reflexão? Porque eu quero fazer uma reflexão com vocês. E pra isso eu tenho que vir como eu me proponho a ser. O que? Ensinar automaquiagem. Então, eu me proponho a ensinar vocês o que eu aprendo dos tutoriais e o que eu aprendo comigo mesma, treinando comigo mesma, pra você fazer em você mesma. Mas o que aconteceu hoje de manhã? Eu recebi uma... eu fui ler um comentário que eu fiz num canal e me chocou muito, eu fiquei muito decepcionada. Ela fez um comentário do canal dela e ela deu uma resposta. E essa resposta me fez, olha, pensar muito, chorar muito e refletir. Porque nessa resposta ela deu a entender que eu passo pra vocês a importância de usar os produtos que eu estou usando. Mesmo que eles não sejam pra pele madura. Ou mesmo que eles não sirvam pra pele madura. Gente, eu quero deixar bem clara uma coisa pra vocês. Quando eu abri o canal, foi pra ajudar, pra ensinar, pra compartilhar, pra dividir o que eu sei sobre maquiagem. E não sobre tratamento de pele, como tirar pé de galinha, como tirar marcas de expressão, como resolver a pálpebra flácida, porque isso você só vai ter com procedimentos estéticos. Ou uma cirurgia estética, que no caso aqui seria uma rinoplastia, ou seja, uma plástica de face. Tirar bigode chinês, tirar flacidez do olho. Maquiagem vai resolver? Vai resolver. Por um período. Por aquele período que você tiver maquiada. Pra aquela finalidade para a qual você se maquiou. Então você conseguiu disfarçar as olheiras, você conseguiu disfarçar as linhas de expressão. Não curar. Não resolver. E foi... O comentário dela deu muito a entender isso. Que provavelmente ela não estaria me seguindo, porque ela não concorda em como eu uso os produtos pra fazer maquiagem. Então, gente, se por um acaso, algum de vocês, ou alguns de vocês, acham que eu estou aqui pra mostrar produtos milagrosos e que com a maquiagem eles vão resolver o nosso problema, nosso, nosso, nosso problema de pele flácida ou linhas de expressão, não. Não vão resolver. O que eu ensino é maquiar. A própria palavra já diz. Maquiar. Disfarçar. Fazer de uma forma que isso fique menos acentuado. Esse é o meu objetivo. Se o meu objetivo aqui fosse mostrar produtos específicos pra pele madura, eu estaria... Seria um canal direcionado pra estética. Então, o comentário dela me fez muito mal. Porque eu me senti uma hipócrita. Eu me senti uma pessoa... Uma fingida. Gente, é isso que vocês pensam? Será que vocês curtem aqui? Eu sei que vocês gostam de mim. É de verdade. Gostam das maquiagens. Acham bonitas. Mas só? Mais nada? Pronto. Aquilo ali é só pra aquilo e pronto. Eu não vou usar pra mim. Eu não vou fazer aquilo em mim. Gente, então eu tô indo no caminho errado. Porque a minha maior felicidade é saber que você aí do outro lado viu a maquiagem, se encaixou e fez. E concorda comigo que usando o corretivo claro aqui, fazendo um contorno escuro, vai deixar seu rosto mais afilado e vai disfarçar a olheira. Eu penso que você pensa sim. Porque é pra isso que eu faço a maquiagem. E eu fico aprendendo e lendo nos tutoriais como fazer. Como usar corretivo que neutraliza a olheira. Que cor. Como aplicar. Depois como fazer o contorno e o blush. Como deixar essa área iluminada. Tirando totalmente a olheira de questão. E projetando o que a gente tem de bonito. A boca, o nariz. Afilar o nariz. Como fazer a sobrancelha. Então o meu canal, ele foi aberto pra você, pra nós, que queremos ficar bonitas. Mas o meu canal é o canal de auto maquiagem pra mulher de pele madura. O meu objetivo, a minha felicidade é saber que você está se achando bonita. Está se gostando. Está conseguindo disfarçar os defeitos que você tem no rosto. Sejam marcas, melasmas, espinhas, cravos. Isso. Que a maquiagem está conseguindo disfarçar isso em você. E te deixando mais bonita pra vida. Quando eu falo dos produtos aqui, são produtos que eu estou usando na minha pele. E estão dando resultado. Eu sei que a tua pele não é igual a minha. Claro que não. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho pele oleosa. Eu tenho marca de expressão. Eu tenho bastante flacidez aqui embaixo. Meu olho é caidinho. Então ela me fez chorar. Eu chorei muito agora de manhã. Muito mesmo. Fiquei extremamente... Foi um baque pra mim o comentário. Dizer que ela não podia divulgar um canal. Ou ser parceira de um canal que prega coisas que ela não acredita. Prega coisas que ela não concorda. Ou seja, usar maquiagens que não vão ficar bem pra pele madura. Gente, eu sou a Ana Cláudia Linden. Do jeito que vocês veem. Com a sinceridade que você tá vendo. Aqui, ó. Olhando no olho de vocês. Maquiada. Pra vocês verem as minhas linhas de expressão. A minha flacidez de pele. Pra você ver tudo que meu rosto tem de defeito. E que eu disfarço pra poder sair bonita e arrumada com maquiagem. É isso que eu mostro pra você. Que você pode ser bonita sim com os defeitos que você tem. Que eu tenho. A gente pode ser bonita sim, sim. E o comentário dela me fez achar que eu sou uma fingida. Uma falsa. Que eu tô aqui vendendo uma coisa que não é. O que não vai dar certo. Gente. Não sei o que dizer disso. Não sei o que dizer desse comentário. Não sei. Quando eu fiz as fotos. Eu não uso filtro. Quando eu faço os meus vídeos. Eu não uso filtro. É exatamente como eu fiz a maquiagem. Aqui ó. Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Ele não vai ter filtro em cima dele. É exatamente eu. É filtro pro meu rosto. Pra eu ficar com photoshop. Eu não uso photoshop. Eu nem tenho como usar aqui no celular. Eu não uso filtro. O filtro que o canal oferece. Aqueles filtrinhos que vem embaixo do instagram e tal. Eu também não uso. Eu deixo natural. Exatamente como eu fiz a maquiagem. Então gente. Obrigada por terem me ouvido. Obrigada pelo ombro. Pelo colo. Desculpa não ter sido aquele. E aí gente alegre e tal. Porque realmente eu não entendi o porquê do comentário dela. Por que ela ter feito isso na página. Porque todas as pessoas que acessarem a página vão ver. Os produtos que eu uso e que eu enumero aqui no box de informação. São os produtos que estão no meu rosto. Coisas que eu uso. Eu uso esses produtos. Não sou paga por eles. Eu não sou paga por Vult. Nem por Dylos. Nem por Mary Kay. Não. Não. Nem por Eudora. Não. Não sou paga. São produtos meus. Eu sou apenas maquiadora. E quero que você. Aí do outro lado. Não importa a idade que você tenha. Me siga. Porque você concorda com essa mesma linha de pensamento. Que você quer ficar bonita. Sem ter que mostrar tuas rugas. Ou tuas melasmas. Ou tuas espinhas. Ou tuas manchas. Você quer sair naquele dia bonito. Botar uma roupa bonita. Que nem eu botei um acessório aqui pra vocês. Coloquei mesmo. Meu cabelo que tá crescendo. Que eu fiz a progressiva. Pra ele ir chegando lá. Onde eu quero. No corte que eu quero. Ele já tá diferentinho aqui. Tudo que eu mostro é exatamente a realidade. Exatamente a realidade. Sem nada. Sem nenhum filtro. Sem nenhuma... Nada. É isso. Pra pele oleosa. A gente vai usar produtos sequinhos. Pra pele seca. Nós vamos passar o hidratante embaixo. Nós já conversamos aqui sobre todo tipo de produto. Eu apresento todas as minhas paletas. Deixo vocês à vontade. Ó. Na resenha que eu fiz. Sobre a base da Ruby Rose. Pra gente. O tipo de comentários que eu recebi. De vocês. Não foram todos positivos. E vocês estão certas. Ela não dá mesmo resultado positivo pra todo mundo. Por quê? Porque ela é uma base. Só pra maquiagem. Ela não tem. Fator de proteção solar. Ela não tem vitamina E. Ela não tem fatores. Que vão ajudar a nossa pele a tratar. Não. Ela é simplesmente. Um reboco. Como algumas blogueiras falaram. Ela é um reboco. E nos comentários. Vocês deixaram isso bem claro. Ah. Não gostei da minha pele. Porque ficou cheia de espinha. Ah. Não gostei da minha pele. Porque acentuou mais a linha de expressão. Beleza gente. É isso. Nosso canal é isso. É uma troca. De beleza. Eu agradeço a vocês mais uma vez. A sua atenção. O seu carinho. O seu colo. Espero que vocês entendam. Não saber lidar com críticas. É bem complicado na internet. Mas. Quando vem de alguém. Que você já tem consideração. Que você já tinha um relacionamento pessoal. Aí dói mais. Não é como simplesmente você ver um dedinho assim. Ou uma crítica negativa de uma pessoa aleatória. Aí é diferente. Todas vocês são importantes pra mim. Com certeza. Cada comentário de vocês é importantíssimo pra mim. E cada um deles causa alguma coisa em mim. Boa ou ruim. Mas há comentários e comentários. Há frases e frases. Por isso antes da gente escrever. A gente tem que pensar muito no que a gente escreve. Que isso fica pro resto da vida. E daí outras pessoas que vão ler aquele comentário. O que que vão pensar de mim? Vão dizer que eu sou o que? Uma enganadora. Que eu sou. Tô que nem aqui o palhaço do circo. Que faz toda aquela maquiagem. Só pra dar risada. Brincar. E depois tchau. E ainda coloco no box de informação todos os produtos que eu usei. Pra você ser palhaço também do outro lado. Não, né? E acredite. Que o que eu falo é do fundo do meu coração. É de verdade. De verdade verdadeira mesmo. Tudo me cala muito fundo. Eu sou extremamente sensível. Vocês são muito importantes pra mim. Muito importantes pra mim. Vocês não são um número. Vocês são pessoas. Vocês ocupam um espaço na minha vida. E esse espaço é muito grande. E muito significativo. Eu não quero jamais mentir. Enganar. Falar uma coisa que não é. Pra vocês. Eu quero que vocês joguem sempre comigo limpo, aberto. Como nós sempre convivemos. A gente é amigo. O amigo é pra hora boa. E é pra hora ruim também. É pra hora alegre. E pra hora triste também. Infelizmente ninguém tem estrela na testa. Eu não posso afirmar com certeza com vocês que essa Ana Cláudia que vocês veem é a Ana Cláudia que depois vai tirar o maquiagem, botar o pijama e fazer outra coisa. Não tem como. Só vocês olhando aqui no meu olho. Mas acredite. É de verdade. Eu não tenho necessidade nenhuma de mentir. Ou de mostrar algo que não ficou bom pra mim e agora eu vou empurrar pela guela abaixo de vocês. Não. Porque além de eu não ganhar em dinheiro, eu não ganho credibilidade. E isso é mais importante pra mim do que dinheiro. Vocês. Tá bom? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.